Sejam bem-vindos ao Drink Show Especial de Carnaval! Hoje eu vou fazer um drink bem simples, bem econômico e bem rápido de se fazer. Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer um drink chamado Chevette. Os ingredientes para esse drink são Corote de limão Um suco de pacotinho de baunilha com limão E gelo de coco, que você pode comprar ou fazer em casa. Sendo o Drink Show, eu não posso deixar de ter uma assistente. Gostaria de apresentar a vocês a Arnolda. Vem cá, mano. Olha só que lindeza. Bom, limpeza. Arnolda, vamos preparar o drink. Pega ali o gelo de coco na sacola. Coloca no copo. Pega um pouco do Corote de limão. Coloque um pouco do peixe, um pouquinho. Tá bom, já. Só para tirar... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Agora tu vai pegar o suco de pacotinho. Vocês não sabem a dificuldade que é encontrar isso aí. É um drink bem popular entre os jovens. E a galera... Tem dois tipos de público para o Corote. O jovem, que é meio burro. E quem não tem muito dinheiro aí na madrugada. Agora tu vai pegar esse pacotinho e vai despejar ali dentro do Corote de limão. Beleza. Agora fecha ali. Fecha ali e chacoalheu o drink. Pronto. Agora é só despejar de dentro. Meu Deus do céu. Era isso? Era isso. Vamos provar essa delicinha aqui, galera. Provavelmente vai ter uma diabetes até na nossa gravação, mas tudo bem. É bom, galera. Deixa eu ver se é que ficou bom. Gostei acuti. Se arredondar bastante. Gente, é um drink gostoso, é um drink refrescante. Se tu tá numa festa, quer tomar alguma coisa barata, alguma coisa simples, rápida de fazer, vocês viram, foi alguns segundos. Gente, é o melhor custo-malefício do mercado. Eu acho que se vocês estiverem aí meio quebrados no carnaval, tá aí uma opção pra vocês. É muito bom. E esse foi o Drink Chevette. Não se esqueça de curtir o nosso canal, comentar se você gostou, se você tem mais alguma sugestão de drink. É só comentar.